A colheita no Piauí já atingiu 83% de acordo com a consultoria Safras e Mercado. Hoje nós temos o relato de um produtor que afirma que essa é a melhor safra em muitos anos. E por lá o clima favoreceu do plantio até a colheita. Estamos hoje no finalmente da colheita. Colhimos mais de 90%, né? Não é final de dia de colheita, mas já colhimos mais de 90% da área de soja. Aí falta ainda o milho, né? Que vamos colher agora na semana que vem, começo da colheita do milho. A soja, esse ano, foi o nosso melhor ano em produtividade dos 25 anos que nós estamos no Piauí. Temos aí uma produtividade histórica muito boa, né? Esse ano foi uma, podemos dizer, até uma excelente produtividade. As informações que a gente está tendo da região é que tem muita gente colhendo muito bem também. Então, isso é muito bom para o Piauí. Estamos deslumbrando o Piauí, né? Então, esse ano já é, alguns anos já que a gente está terminando a nossa colheita em março. Antigamente, final de colheita de soja no Piauí era 20 de abril, 30 de abril. Agora já estamos terminando a colheita já em março. Já não é o primeiro ano, teve alguns anos já que terminou essa colheita em março. E estamos num caminho muito bom para plantir o safrinha, né? Já temos milho safrinha grande e chovendo muito bem, né? Choveu a noite passada, choveu essa noite. Estamos tendo umas chuvas muito, mas muito boas mesmo, né? E aí, em relação dos anos anteriores, está dentro da média, dentro da normalidade. Um pouco melhor do que a maioria dos anos. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil Patrocínio IHARA Apoio Monsóis, Cicrede, Infinity e CropLife Brasil Coordenação Técnica Embrapa Consultoria Safras e Mercado e Agroclima